A galera toda, o Linho, vamos levar até o Amir É, é isso aí Pois é, o Regata News está participando essa semana Da semana de Vela e Linha da Bela Ao Linho, essa semana, vamos dar o passo Vamos relatar para você, o telespectador, para você, internauta, para você Companheiro nosso do Regata News.com.br Cada momento da maior regata do Brasil E de Itajaí está participando o barco Itajaí Seritim E também temos outros barcos de projeção Como temos também o Mussulo, patrocinado pelo Angola Cables E está novamente o Regata News em alguns momentos da Vela Brasileira Curta a nossa cobertura ao longo dessa semana Adilson Pacheco de Ilha Bela para o Regata News Como podemos ver, é uma regata muito movimentada Mais de 100 barcos participantes E que envolve, que movimentou literalmente Essa bela Ilha Bela E o Regata News está em mais este evento Para trazer a boa informação para os nossos internautas O Zeus é de Florianópolis E está participando aqui da regata de Ilha Bela Mais à frente também está o Itajaí Seritim Também que representa Itajaí Neste evento internacional Já que existem embarcações de outros países Participando deste evento aqui em Ilha Bela Onde vamos estar ao longo desta semana Cobrindo mais este evento náutico Obrigado 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 Obrigado